Finalmente estamos no mês de setembro e olha, a notícia não é nada boa para a população e muito menos para os usuários de ônibus, porque a partir desse mês a tarifa das passagens da aviação Garcia aumentar. E o que será que todo esse pessoal aqui está achando desse novo gasto? É um absurdo, né? Porque mais uma vez teve um aumento e a gente vai sentir no bolso. A partir de agora, contaram as moedas. Sim, já está separadinha aqui, toda moedinha fica para o ônibus. Vai faltar no fim do mês, né? Mas, nossos ofícios, será? Será que tem alguém que olhe pela gente, uma câmara municipal que possa averiguar isso aí? Todo dia sobe as coisas e o salário que é bom, nada. Quantas vezes por dia a senhora pega ônibus? Ai, nem sei, umas três vezes. Três vezes? Eu vendo pano de prato na rua, que minha aposentadoria não dá para a despesa. Se fosse para pagar todas essas vezes, teria condições? Aí não dava. Aí não dava. A CIDADE NO BRASIL